E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é uma homenagem ao mês do orgulho LGBTQIA+. Eu fiz nas redes sociais um post colocando uma foto de todos os meus filmes que eu tenho aqui na coleção sobre o tema. E o Léo Nasfre e o Michael Collection sugeriram que eu fizesse um vídeo sobre. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Então eu separei os filmes que eu tenho na minha coleção sobre esse tema nos diversos formatos. Vocês têm VHS, DVD e Blu-ray. Eu vou começar com as fitas VHS. As fitas eu não organizei em nenhum tipo de característica, simplesmente eu vou mostrar para vocês as que eu tenho. Começando com essa aqui, Mariscos e Mexilhões. É um filme de comédia, eu inclusive comprei lá e o vídeo levou aqui de Porto Alegre, que ainda comercializa fitas VHS. E é um filme assim, né pessoal, que divide opiniões. Muitas pessoas curtem, outras pessoas não. Enfim, eu sou do time das que curtiram uma comédia. Ela é bem simples e é bem interessante a história. O próximo filme, também adquirido no meu vídeo levou, já segue um clima mais tenso. Outra forma de amor. Foi dirigida pelo Américo Ortiz de Zarate. E é um filme argentino, eu recomendo também. E está aqui na minha coleção. Seguindo nos filmes em VHS, outro é muito popular. É esse aqui, que inclusive existe a versão em DVD, mas ela também é muito rara, que está fora de catálogo. É o Três Formas de Amar. Esse filme aqui tem uma trilha sonora muito legal, que inclusive eu tenho a trilha sonora em CD. E o filme também faz parte da temática LGBTQIA+. Outro filme pessoal recomendadíssimo, eu espero que chegue logo, é em Mídia Física. Lançado pela Cult Filmes, Delicada Atração. É um filme muito sensível, é muito interessante ver esse filme. Eu conheci também através dessa fita VHS. E é um filme que, olha, realmente merece um lançamento em DVD, ou seja, ou Blu-ray, enfim. Um filme super permitidíssimo, um filme inteligente, alto astral, recomendado. Quem conseguir ter acesso a esse filme realmente é um filme da Cult, que merece estar aqui na coleção. Ele foi premiado, inclusive, nas mostras de São Paulo. Beautiful Thing, em inglês e em português. Delicada atração. Finalizando as fitas VHS, Uma Cama para Três, com Vitória April. Esse eu descobri na época, o filme na época de lançamento. Muito legal a história, é uma comédia super light, bem interessante. Tem Vitória April no elenco. Recomendadíssimo. Bom, vamos seguir agora para as partes de DVD, no caso. Como vocês sabem, eu não sou muito, pessoal, fã de série. Quem me conhece... Estou aqui sumindo aqui para buscar aqui embaixo, aqui no meu compartimento secreto aqui de filmes. Quem me conhece, e eu já devo ter mencionado em outros vídeos que eu não curto muito série. Mas, essa série eu até fiz questão de comprar, e segue essa linha proposta para esse vídeo. A série Glee, pessoal. Eu vou conversar para vocês que eu acompanhei religiosamente até a terceira temporada. Terceira ou quarta, não me lembro. Quem é fã, deve saber. Depois da morte do... Do Cori... Como é que é o nome dele? Olha a cabeça. Cori Motif. Eu parei de assistir. Sei lá. Não sei por que, se foi coincidência. Mas, aqui eu tenho a versão em DVD de toda a série. Olha só que legal. Foram lançados os inboxes pela Fox. E é muito legal essa série, pessoal, que além do personagem Kurt, por isso que ele está aqui nesse vídeo. O filme, no caso a série, tem acesso às músicas. Então, no caso do DVD, as pessoas têm acesso aos capítulos com as músicas que tocam. Além de um monte de informações extras. Aqui eles chamam de Jucky Box, a máquina de músicas do Glee, onde a gente vai pulando pelas músicas. Então, eu tenho toda a série. Talvez um dia eu acabe vendo. Enfim, eu vou mostrar para vocês os boxes da primeira. Essa aqui já é a segunda temporada. O legal é que eles estão seguindo até então, até a penúltima. Ele segue esse padrãozinho aqui de cores. Eu vou colocando aqui do lado. Aqui a terceira temporada, muito da Sul Silvester aqui na capa. O Core é aqui na frente, como vocês podem ver. E aqui a parte de trás com as informações de capítulos. E também das informações extras. Que todas as temporadas vêm com dois discos e muita coisa extras. Dois discos? Não. Seis discos quase. Aqui a quarta temporada do Glee. Muito legal. Olha só que legal essas capas e o jeito de colocar na coleção fica muito interessante. Mais outra aqui. A quinta temporada. Aqui eu acho que ele já tinha falecido. Então, lógico, não aparece. Até a quarta ele já estava vivo. Ainda estava vivo. E aqui a última temporada que eles lançaram e logo encerraram. E ela é bem fininha. Só tem dois discos. Estão quatro discos. Mas eles amontoaram. Tudo dessa forma aqui. Realmente era o início do fim para a Fox das mídias físicas. Mas está aqui, pessoal. Está em toda a coleção Glee. Bem colorida, né? Bem colorida aqui na coleção. Agora vamos passando em frente. Mais DVDs. Agora naquele clima mais tenso. Muito interessante esse filme. Monster Desejo Assassino. Essa é a edição lançada pela Califórnia. A edição especial que inclui o making of do filme. E a Charlize Theron está perfeita. Está magnífica nessa história. Inclusive, ela foi o vencedor de Oscar de 2003. De melhor atriz. Com certeza. A caracterização dela muito bem interessante. Porque todo mundo sabe que esse filme é baseado em fatos reais. E além disso, a crítica sim elogiou. Ganhou diversos prêmios. Não sei se foram 18 prêmios. Mas está aqui a versão em DVD com essa luvinha aqui na coleção. Muito legal. Recomendado. Super recomendo. Todos os filmes aqui, pessoal, que eu vou mostrar para vocês que são do tema LGBT. QIA+, na época era só GLS, enfim. Recomendo. São filmes que são bem interessantes. Preconceito fica para o lado, pessoal. Vale a pena assistir. Outro aqui que na época que eu vi era muito novo e me chocou. Minha Adorável Lavanderia. Pessoal, esse filme foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro em 1986. E tem Daniel Day-Lews no elenco. Assim, olha. Perfeito, assim. É um filme inglês interessantíssimo. Super recomendo. Foi lançado pela Platina Filmes. Quem se lembra da Platina Filmes? Outro filme falando em filmes premiados, pessoal. Outro, Sean Penn Magnífico em Milk. Esse filme aqui também é muito interessante. Ele foi indicado a oito Oscars em 2009. Agora, para uma linha mais, né, light, assim, para pessoas rirem, The Birdcage, a gaiola das loucas, com o saudoso Rob Williams no papel do dono da boate gay. Esse aqui seria uma refilmagem do filme francês, que eu acho que tem dois ou três... Acho que tem duas continuações ou uma continuação. Coloque aqui embaixo nos comentários, inclusive, se vocês já conhecem a versão francesa. Falando em Oscar, mais outro filme premiado, Me Chame Pelo Seu Nome. Bem legal essa capa, inclusive. Esse filme aqui, pessoal, eu ainda não assisti. Coloque aqui embaixo nos comentários, se vocês já assistiram. Mas acredito que tem alguma ligação com o nosso tema aqui que a gente está tratando. E tem a Glenn Close no elenco também. O próximo, pessoal, muito tenso. Brandon Fraser. Assim, ó. Ian McKellen. Enfim. Incrível. Esse DVD foi lançado pela Classic Line, o filme de 98. E é bem tenso. É um filme inglês. Então, recomendo. Seguindo a parte de drama, Eclipse da Paixão, com Leonardo DiCaprio. Essa versão lançada pela LW Editora, que era muito comum nas americanas, eles serem vendidos por R$ 9,90. Junto com uma revistinha bem xoxinha, que vinha grudado aqui na embalagem. O O.C., né? O O.C. gay. De repente, Califórnia. Esse filme tem trailer, tem videoclipe, tem galerias de fotos. E é muito legal. O filme é bem calmo, o filme é bem conduzido. Há uma comédia romântica, é simples, vai agradar. Os atores são talentosos. Enfim, o roteiro é bem na medida. Nada exagerado. Recomendado. De repente, Califórnia. E outro filme, assim, mais, digamos assim, light, digamos assim, é Saído do Armário. Esse filme, assim, ele é ambientado em colégio. Então, tem aquela pegada, assim, mais, né? Adolescente. Enfim, descobrindo coisas. Aqui, agora, vamos para os filmes brasileiros, pessoal. Eu coloquei esse aqui, meio que para brincar com vocês. Mas o personagem não deixa de ser LGBT. Que é o Cro, que veio da novela lá da Globo e ganhou um filme só para ele. Eu coloquei aqui, meio que, né? Enfim. O próximo filme é Amores Urbanos. E, como ele diz, assim, no próprio título, é um filme mais ambientado naquela coisa urbana de São Paulo. O próximo filme, pessoal, Lázaro Ramos, assim, olha, perfeito nesse filme. O filme, Madame Satã, olha, assim, olha, acho que eu, na minha humilde opinião, assim, é a melhor atuação dele em qualquer filme, em todos os filmes que ele fez. Esse aqui ele está, assim, eu acho que o mais incrível, assim, ele estava perfeito, excelente. Outro, a novela, vou tirar aqui um pouquinho, a novela das oito, pessoal, com Matheus Solano. Olha só, um filme paulista, né? Lançado pela Universal. O próximo filme, também nacional, tem Wagner Moura no elenco. O famoso Praia do Futuro, pessoal. É muito, muito tenso esse filme. Vocês têm que assistir. É outra recomendação aqui do canal Ontem dos Cinemas. Agora vamos seguir para os filmes de língua estrangeira, no caso. É, o brasileiro não deixa de ser em língua estrangeira. Mas agora eu vou mostrar de outros países. Um deles, pessoal, é esse aqui, de Ethan Fox, que é o Delicada Relação. Esse filme aqui é um drama muito rápido, passou. É um filme de romance, tem uma hora e quinze. E é um filme hebraico, pessoal, com legendas em português. Inclusive, a edição desse em DVD, que foi lançado pela Paris Filmes. O próximo filme, Boys, pessoal. Esse filme aqui é holandês. Vamos para a parte dos Almodóvar, começando com o Antônio Bandeiras em A Lei do Desejo. O próximo filme, também de Almodóvar, é o famoso Má Educação, lançado pela Fox, lá em 2004, sobre o menino que sofria abusos sexuais por parte do professor de literatura. Fale com ela. Encerrando os filmes do Almodóvar que eu tenho, com a mesma temática. O próximo filme, pessoal, criou muito barulho na época que ele foi lançado, por causa do título O Padre. E fala sobre um padre que vai trabalhar numa paróquia, e ele acaba descobrindo a própria homossexualidade. Os dois próximos filmes são franceses. O primeiro deles segue aquela linha dramática e tensa, do relacionamento entre mãe e filho, no Eu Matei Minha Mãe. O próximo já é uma comédia bem descontraída, com Gerard Deplardier. O Closet, que é uma comédia social, que foi bem, inclusive, bem vista pela crítica, e foi lançada em DVD pela Warden, nesse lindo snap case, que todo mundo deve curtir também. Antes eu não gostava, mas agora gosto. Eu já abro aqui para vocês. Muito legal esse filme. Agora vamos para a parte dos filmes LGBTQIA+, lançados em Blu-ray. O golpista do ano, que o cara finge ser gay. Então eu coloquei porque, né? Não deixa de ser no tema desse vídeo da temática LGBTQIA+. Outro filme que é muito interessante, também premiado, o Priscila, a rainha do deserto, que tem Terence Stamp e Hugo Weaving, antes de fazer o agente lá do Matrix. Outro aqui que segue a linha da comédia é o Sasha Baron Cohen, Bruno. Olha só, pessoal, o que é essa capa aqui, muito engraçado. Quem gostou de Borat, com certeza, vai, já deve ter visto e gostou também desse aqui. O próximo filme, pessoal, já segue a outra linha. Ele é três indicações ao Oscar e tem uma mulher, a Glenn Close, no elenco, fazendo o papel de Albert Nobbs, que, para trabalhar e sobreviver na Irlanda do século XIX, ela teve que se travestir de homem. Muito interessante esse filme. Ela está, assim, incrível na atuação. E, claro, né, recomendado aqui no canal. Quem não assistiu, recomendo assistir. O próximo filme, super premiado, oito indicações e três Oscars na bagagem, tem o segredo de Brokeback Mountain. Não podia faltar na coleção, é indispensável esse filme. Os dois próximos filmes têm aquela pitada de nostalgia, aquela pitada de saudade. Minha Mãe é uma peça 1 e Minha Mãe é uma peça 2 lançados pela Paris Filmes. Tomara que eles consigam lançar o terceiro, porque, realmente, Paulo Gustavo nasceu para esse papel e tirou muita risada da gente. com esses filmes do Minha Mãe é uma peça. Tem também na minha coleção em Blu-ray. E, para finalizar a minha mostras de filme LGBT, que é a mais que eu tenho na coleção, seguem dois filmes que são, na verdade, além de exposição, são outras boas indicações do tema. Esse aqui, do começo ao fim, consegui aí. Esse filme aqui está bem difícil de encontrar, inclusive em Blu-ray. Essa edição tem vários extras. Inclusive, o filme aqui, pelo menos aqui em Porto Alegre, não foi exibido em cinemas comerciais. Ele foi exibido apenas em uma sala de cinema aqui em Porto Alegre. Enfim, depois ele chegou em DVD e Blu-ray e eu já adquiri para a minha coleção. No caso, eu assisti no cinema e gostei bastante. Muito bem feito. E o próximo filme é uma raridade que foi relançada pela Imovision, que hoje eu quero voltar sozinho. Outra indicação de um filme que virou um longa a partir de um curta que estava no ar, eu acho que pelo YouTube, e o curta fez muito sucesso. Eles resolveram fazer, o diretor resolveu fazer o longa. E, inclusive, essa edição em Blu-ray inclui dois curtas. Eu não quero voltar sozinho, que deu origem a esse filme, e o Café com Leite também. Além de making-off, em cenas de bastidores. E eu vou mostrar para vocês, olha só que legal a arte desse desenho, desse disco. E olha só, a capa tem a opção de frente e verso. E falando em frente e verso, claro, eu escolhi essa arte que eu achei muito legal aqui da capa, que é a arte da fotografia misturada com a ilustração. Mas eu tenho também esse filme que eu comprei muito antes, quando não estava disponível esse relançamento, a versão em DVD. Então eu coloquei a versão em Blu-ray na capa de ilustrada, e a versão em DVD na capa fotográfica. Muito legal. Então, aqui a parte de trás, para vocês verem. Na versão em DVD também vem os mesmos extras da versão em Blu-ray, claro. Mas eu vou manter as duas na minha coleção dessa forma. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam desses filmes com temática LGBTQIA+. Coloque aqui embaixo nos comentários, inclusive os filmes que vocês têm sobre esse assunto. E falando sobre assunto, que tal dar uma dica para os próximos vídeos? Coloque aqui também embaixo nos comentários, e quem sabe eles acabam indo para o ar. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida cinematográfica, compartilha com os amigos, e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada à sua direita, que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!